né, assistiu Dona na TV agora, vai ter a honra de trazer esta dupla que com certeza vai chamar sua atenção essa dupla que já fez sucesso nas décadas de 90 e agora está aí com uma nova formação eu tenho certeza, você de casa, você vai curtir de montão pela primeira vez aqui no nosso programa com vocês, Regis e Raí seja bem-vindo aí, viu? as meninas do Brasil, as marcianas, vem cantar comigo, menino eu queria que você soubesse o quanto te quero eu queria que você guardasse alguns beijos pra mim eu queria que você me entendesse e não me esquecesse de jeito nenhum eu queria que você não me achasse uma pessoa comum eu queria invadir sua vida pra morar bem no seu coração eu queria usar seus sensores pra cobrir toda minha paixão eu queria encontrar outra alguém pra deixar de te aborrecer o problema é que já não existe outro alguém que me lembre você eu queria que você não existe outro alguém que me lembre você eu queria que você soubesse que já não suporto nossa vida sem os seus abraços sem o seu amor eu queria que você não existe outro alguém que me lembre você eu queria que você não sentasse não adiasse nada pra depois eu queria que o sol da manhã encontrasse nosso amor eu queria que você não existia um beijos pra cobrir toda minha paixão eu queria encontrar outra alguém pra deixar de te aborrecer O problema é que já não existe Outro alguém que me lembre você Eu queria empatir sua vida Pra morar bem no seu coração Eu queria usar seus lençóis Pra cobrir toda minha paixão Eu queria encontrar outro alguém Pra deixar de te aborrecer O problema é que já não existe Outro alguém que me lembre você Muito obrigado, obrigado Rezinha e obrigado Marciano Obrigado por vocês realmente Abrilhantar aí de forma espetacular o nosso programa Obrigado, viu?